Oi pessoal, bom dia! Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Vim mais uma vez aqui no feirão de automóveis de Caruaru Para fazer a filmagem de uns carros para vocês, tá certo? Dessa vez nós temos aqui esse lindo Fiat 2014 1.0 completo E o proprietário dele está pedindo aqui nele 31 mil reais, tá? 31 mil reais Daqui a pouco eu passo o telefone de contato do proprietário Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó Bem bonita Tá certo? Olha Vamos ver aqui, tá certo? Olha Essa aqui Olha, carro bonito, cara Tá vendo? Ó pessoal, aqui É o vídeo do motor do carro Aqui temos aqui esse lindo Fiat, né? O rapaz estava dando ali um grauzinho Porque durante a madrugada Faz um sereno, né? E depois a gente vai olhar Mas você pode ver Que esses carros Os quatro pneus estão novos Junto com a calota, tá certo? Vamos ver daqui Desse outro ângulo Olha Olha Tá vendo, gente? Muito bonito, né? Olha Desse outro ângulo aqui Vamos pegar ele aqui todinho, ó Tá certo? E por dentro dele também Aqui a porta, tá? Ó, gente Os bancos da frente Os bancos traseiros, né? Bem bonitinho Aqui a frente Falta só um som Pra você poder ouvir aqui as suas músicas E quilometragem Vou ficar devendo Porque não vai aparecer, né? Mas tá aí, ó Se você se interessou Ligue pro rapaz O DDD é o 81 O 9 Que é por sua conta Noventa e seis Setenta e um Trinta Noventa e seis Ligue pro rapaz Que eu chamo ele diretamente Tá certo? Vamos ali fazer mais um Com mais de um carro E já voltaremos Pessoal, olha Dando uma voltinha aqui, ó Vocês gostam muito De ver esses carros Fiat Porque são uns carros bons, ó Olha Deixa eu dar esse ângulo aqui Tá vendo, né? Vê só Esse Fiat Onde é? Ele é um Dois mil e treze Né? Um ponto zero A opção desse carro É só Ar condicionado E o proprietário dele Está pedindo nele aqui Vinte e cinco mil reais Daqui a pouco Vou passar o telefone De contato, tá gente? Olha, tá vendo? A placa dele Sai lá da cidade De Turitama, tá? Lá da minha cidade Olha Tá vendo? Nós damos um Uma olhada no carro Aqui por completo, né? Que vocês veem que o carro Está em perfeita condição Os pneus estão novos A carota também Esse aqui é o telefone Do rapaz, tá? Quando eu for editar Eu coloco na tela Pra ficar mais visível Para que você possa ver Para que você possa ver Tá bom, gente? Olha É um Mili Fire Economy Olha Aí a quilometragem desse carro É cento e doze mil Quilômetros Original Tá bom, gente? Cento e doze mil KM Original Tá certo? Vou dar uma olhadinha aqui Por dentro do carro Para a gente poder ver O estado do carro Vocês viram, amigo? A porta aqui do carro O interior Tá certo? Olha Como vocês podem ver aqui Olha Os bancos Traseiro Não tem esse encosto Para a cabeça Que para mim era para ter Aí também falta um som aqui Não é? E Cento e doze mil KM Rodada original Tá bom? Você se interessou Aí ligue para o proprietário Desse carro E faça o negócio Com ele diretamente Tá certo? Vamos ali Fazer mais uma filmagem De um carro E já voltaremos Pessoal Olha Esse vídeo aqui Vai estar com Com uns Fiat Muito bonito Olha Esse Fiat Ele é um Dois mil e sete Tá? Fiat Dois mil e sete Aí a opção dele É ar-condicionado E trava elétrica Tá bom? Aí o rapaz Disse que ele Está com Cento e vinte e oito Mil quilômetros Rodado E o valor Que ele está pedindo Aqui nesse carro É de Dezoito mil E quinhentos reais Tá? Dezoito mil E quinhentos reais É o valor Que o rapaz Está pedindo aqui Nesse carro Olha É o Milifide Tá bom gente? Olha A placa dele aqui É da cidade De Caruaru Tá gente? Dá para andar Ainda um bocado Com os pneus Desse carro Você pode ver Esse lindo jogo De calota Que está Que está nesse carro Por aqui você vê O interior do carro Já tem um somzinho Para você poder ouvir Aqui as suas músicas Os bancos aqui Estão bem inteirinho Como vocês estão vendo Se você se agradou Aqui Desse carro Né? Eu vou pedir o telefone De contato dele aqui Para poder passar Tá certo gente? Pronto gente Eu já peguei o telefone De contato do rapaz É O DD é 81 O 9 Que é por sua conta 97 990710 Quando eu for editar Vou colocar na tela Bem explicado Tá bom? Vamos ali fazer Mais uma filmagem De um carro E já voltaremos Pessoal Olha Nós temos aqui Esse lindo Fiat Que vocês estão vendo Tá certo? Esse Fiat Ele é Um 2008 Tá gente? Esse Fiat Ele é um 2008 4 portas 4 pneus novos Lindo jogo de calota Um Way A opção dele É Ar-condicionado E trava elétrica Tá? Ele pede aqui Nesse carro 16 mil reais Tá? E você sabe Que esses Fiat São 1.0 Tá? O DD é 81 O 9 Que é por sua conta Sua conta 93 38 69 99 Quando eu for editar Vou colocar Bem explicado Pra que você possa Ligar pro rapaz E fazer negócio Com ele diretamente E também Ele tá pedindo aqui 300 reais Nesse jogo De pneu Aro 13 Né? Né? 300 reais O pneu também tá bom Se você quiser Ligar pra ele Depois você ligar Pelo telefone de contato Que eu acabei de passar Dá certo, gente? E você fecha O negócio Com ele diretamente Vamos ver aqui Desse outro ângulo Pra que você possa ver Que o carro Eu já falei Os quatro pneus Estão zero Os cilindros De jogo de calota Né? Da Godia, né? Mas é uma das melhores Marcas que tem Da Godia Tá bom? Vamos dar uma olhadinha Aqui por dentro Pra gente poder ver Olha A porta aqui Tá bom, gente? Olha O Olha, gente Tá vendo? Os bancos Aqui, ó Traseiros Aí Vem aqui O paninho da frente Né? Faça só um somzinho Aqui, ó Você pode ver Sua música Porta-luva Porta também Tá muito nova Aqui tá O paninho do carro Você não sabe A quilometragem dele Tá bom, né? O carro está muito bom Muito bonito Se você se agradou Ligue aí pro rapaz, né? E coloque o seu valor Se vocês entrarem em um acordo Vocês fecham o negócio, né? Vamos ali fazer mais uma imagem De um carro E já voltaremos Pessoal, olha Apareceu aqui Outro Fiat, tá? Esse canal aqui Né? O vídeo de hoje Eu só tô mostrando Fiat Olha Esse Fiat Ele é um 2006, tá gente? É um 2006 Aí é um Fiat básico Tá? Ele é básico Ele não tem Nenhuma opção E o rapaz Pede nele aqui 12.500 reais Tá, gente? Fiat 2006 Básico 12.500 reais O DDD é o 81 O 9 Que é por sua conta 9809-8308 Falar com o nosso amigo Tiago É o proprietário aqui Desse Fiat Vocês já perceberam Que ele é duas portas, tá gente? Ele é duas portas Cilindro de jogo De calota Os pneus estão Em um ótimo estado Olha Fiat muito bonitinho É o Mille Fire Tá bom? O dono é esse rapaz aqui De branco Olha Tem moral Do bom amigo Olha O carro está em perfeita condição Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui Por dentro do carro Para que você possa dar Ver a qualidade do carro Tá certo, gente? Estamos vendo aqui A porta do carro Tá certo? Olha Os bancos aqui da frente Como é que estão Tá certo, gente? Olha Os bancos de trás Também estão muito bonitos Esse aqui já vem com um som Tá certo? Olha O porta está bem bonitinho Tá certo, gente? Ainda dá para olhar aqui A quilometragem também dele Mas qualquer coisinha Pelo telefone de contato Que eu acabei de passar Do proprietário Você pode ligar para ele Tá? Olha o nosso amigo Thiago O step também é novo Tá, gente? Olha Vamos olhar aqui o motor Olha Olha O motor aqui está aberto Ele abriu aqui a tampa Para a gente poder Aqui o capu Dar uma olhadinha no motor Tá certo? E o step também é novo Se você gostou desse carro Liga aí para ele No telefone de contato Tá? E pedir a vocês Que se inscrevam lá No meu outro canal Bacana Investimentos Tá? Lá você vai aprender Uns vídeos muito bons E muito legais Tá bom? Pessoal Se inscreva lá Compartilhe Tá bom, gente? E salve Valeu Muito obrigado pessoal E fui Oi pessoal Tudo bom? Aqui é Daniel do canal Bacana e Curioso Vocês acabaram de assistir Aí esses carros E agora é hora do alô Tá certo? Gente Eu não gravei o alô Lá no feirão Porque eu estava rouco Falei tanto Que eu fiquei rouco Eu estava sem voz Aí eu esperei De me parar Vim gravar aqui Em casa Tá certo? Quero mandar um alô Para Abílio Abílio Mora nos Estados Unidos Tá? É brasileiro Que saiu do Brasil Para tentar a vida No exterior Né? Quero mandar um abraço Aí para Plínio Soares Alô Plínio Tu tá careca de saber Dezinhos Sevilinho Simplício De Jaboatão Dos Guararapes Manuel Orismar Eu esqueci o estado dele Eu não sei se ele é do Ceará Eu esqueci Tá? Mas eu acho que é do Ceará Eu esqueci Rafael Nery Jonas Oliveiras Josa Oliveira E Arthur Cangaceiro E Victor Malta Tá bom? Se eu faltei alguém De hoje a oito Se Deus quiser Eu vou dar o alô Para você Tá bom? Valeu pessoal Muito obrigado E fui!